Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Meu calendário alterado, feriado das canas Tô num mato sem cachorro, ando bebendo largado Sem bater no ala até farra, amanhã decreto o feriado Tô assim, o que toca eu tô dançando, só não me apaixono Solta as palavras, setaneja, e não me vejo preso em casa Se tem parra, me chama, eu tô dentro, esse é o meu problema Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Qualquer dia da semana pra mim é programa Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Meu calendário alterado, feriado das canas Tô assim, o que toca eu tô dançando, só não me apaixono Solta as palavras, setaneja, e não me vejo preso em casa Se tem parra, me chama, eu tô dentro, esse é o meu problema Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Qualquer dia da semana pra mim é programa Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Meu calendário alterado, feriado das canas Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Qualquer dia da semana pra mim é programa Tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Meu calendário alterado, feriado das canas E aí, galera, tudo que eu ganho é um espartoma Tudo que eu ganho é um espartoma Obrigado.